A nós aqui de volta, daqui a pouquinho vou mostrar o que é isso aqui na minha frente pra vocês. Hoje, quarta-feira, dia de ossos do ofício. A gente tá falando aqui sobre sommelier, essa profissão tão linda, né? Com os cursos, é claro, do Senac. Você sabia, por exemplo, que sommelier não é só aquela questão de vinho, não? Eu achei que fosse pessoa só com vinho, mas não. Hoje o Senac veio aqui, falando nisso, pra ensinar a gente ao vivo como é que é a profissão de sommelier. E o Gilson, que tá nos ensinando aqui também a fazer uma caipirinha, a autêntica decreto presidencial. Daqui a pouquinho a gente vai pra segunda parte aí, mas eu tenho um toque pra você. A Usaflex é aquela loja fidelizada da fábrica, são vários calçados pra você mulher que deseja elegância, sem abrir mão do conforto dos seus pés. Vamos pôr na tela, a todas as imagens, Gabi? A Usaflex é reconhecida pela qualidade e vem com uma coleção maravilhosa de calçados que vai deixar você mulher apaixonada. Em São José dos Campos tem no Center Vale Shopping, telefone é 3911 5092. Em Taubaté, no Via Vale Garden Shopping, o telefone lá é 36815323. Usaflex, o equilíbrio que começa nos pés. Gente, olha só, a gente tá mostrando alguns modelitos aqui no estúdio, ó. Que coisa maravilhosa. Esse mocassim aqui, ele tem saltinho anabela, olha que conjunto legal com a bolsa. Tem cintinho que pode fazer conjunto com um sapato também. Você fica com esse sapato 24 horas no pé e não acontece nada, Lucas Sanseverino. É um espetáculo, é uma maravilha você usar. Você pode ir pra festa, você pode ir aonde você quiser com Usaflex, que não vai doer o seu pezinho, não. É muito tranquilo, é muito tranquilo. Bom, e hoje como a gente tá falando também do Senac, antes da gente mostrar aí o resultado da Caipirinha do Gilson e o Luquinha vim com as perguntas aí do Facebook, você foi até o Senac, né, Lucas Sanseverino, que eu tô sabendo aí que você subiu a serra, né? Eu tive um prazer de subir a serra e fazer uma visita pro pessoal lá. Foi tão gostoso, porque o lugar é tão bem equipado e sempre impressiona. O Sal já conhecia, mas sempre que eu vou lá eu fico impressionado e você com certeza vai ficar. também conhecer, então, os bastidores no Senac e hoje um pouco sobre o curso de gastronomia. Confere aí. Agora eu vou falar pra vocês um pouco do curso que eu sou mais apaixonado aqui no Senac, de Campos do Jordão, que é tecnologia em gastronomia. Com certeza você vai gostar muito também. Gastronomia também é o forte do Senac. Qual que é o diferencial de um curso de gastronomia aqui, pra, de repente, outros cursos livres que a pessoa faça fora do Senac? O nosso forte, além de toda a infraestrutura, é o nosso corpo docente, né? São profissionais que atuam no mercado de trabalho e realizam as aulas aqui com os nossos alunos. Além disso, todos os laboratórios são equipados com vários equipamentos de ponta. Então, nós temos fornos de alta tecnologia, máquinas de chocolate, vários equipamentos que agregam valores no conhecimento do aluno. Esse é um curso de tecnólogo. Quem se forma nele pode atuar em que lugar no mercado de trabalho? O curso de tecnologia em gastronomia, ele dá uma formação bem abrangente. Esse profissional, ele pode atuar diretamente na cozinha, como um chefe de cozinha, onde ele vai liderar toda a equipe, mas também pode ser um especialista na área de panificação ou confeitaria. E essa parte de gestão, porque às vezes é tão bonito, né? Ah, vou cozinhar. Mas tem também a parte de você cuidar da parte, não só financeira, mas quantidade de tudo que você precisa comprar. Também o aluno aprende essa parte de gestão? Aprende e também é um grande diferencial do curso, porque o aluno, ele tem que saber todas as etapas de dentro de um restaurante ou de um estabelecimento que trabalha com alimentação, desde a compra até a gestão de recursos financeiros e de pessoas. Bom, é muito conteúdo. É muito tempo também ou é um curso rápido? É um curso de tecnologia, a duração também de dois anos e rapidamente esse aluno já é inserido no mercado de trabalho. Tem alguma restrição? A pessoa precisa ter alguma formação antes de vir pra cá? Precisa já saber cozinhar ou não? Não. Não há necessidade de saber cozinhar. Ele vai aprender todas as práticas, desde descascar um legume até um alto prato de cozinha internacional. Mas é necessário ter a formação do ensino médio. Vale a pena a gente destacar que até dia 12 de agosto agora que podem fazer as inscrições, não é isso? Isso. Nós estamos com os processos ainda vagas para as nossas provas agendadas. Toda essa tradição e também aliado à estrutura vai impressionar você. Saiba mais no sp.senac.br barra Universitário Campus ou ligue pro 12 3668-3001. Multiplique as suas chances, faça a Senac. Que delícia, hein? Essa visita do Luquinha lá no Senac Campos do Jordão. Aliás, você pode conhecer também. Bom, a gente tá aqui com a Juliana Trombetta, que é sommelier do Senac lá de São Paulo. Ela tá aqui nos orientando sobre essa profissão. Tem uma perguntinha antes de eu entrar com a minha, Ana Luquinha? Sim, a diferença do barman pro sommelier. E também se barman tem a mesma coisa a ver com aquele bartender ou não. Legal. A Cláudia perguntou. Muito bom. Bartender e sommelier são sinônimos aqui no Brasil. As pessoas podem utilizar um ou outro. A classificação brasileira de ocupações utiliza a palavra barman, mas é muito comum ver bartender também. E a diferença pro sommelier é que o bartender prepara bebidas. Então ele tem que ter o conhecimento sobre cada ingrediente, como eles funcionam e interagem pra formar um coquetel. Já o sommelier? Trabalha com o produto pronto. Entendi. Ou a serviço, apresentar pro cliente. Exatamente. Fazer a venda, harmonizar. Mas ele não vai preparar o vinho ou preparar a cerveja. Por falar nisso, né? Como você disse pra gente, sommelier não é só de vinho. É de cachaça, é de cerveja, é de água, é de café. Tem um curso em andamento já de café, né? Tem, é o barista. Então o profissional que se forma no serviço e no preparo do café se chama barista. Então todas essas profissões do segmento de alimentos e bebidas, elas são contínuas, né? Uma vez que a pessoa conhece um pouquinho mais, ela ganha uma nova possibilidade de atuação. E geralmente tem um nome apropriado, né? Então tem o copeiro, atendente de lanchonete, garçom, metre, barista, bartender, sommelier e assim vai. Olha que legal, tudo isso a gente vai aprender. E tem o site do Senac aqui pra você tirar suas dúvidas, enfim, sobre datas de curso, etc. Agora tem gente, viu, Luquinha, querendo conversar com o Gilson a respeito aí do limão. Vamos ver quem tá na linha? Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer deixar seu nome? Meu nome é Roberto. Oi, Roberto. Roberto Campos, aqui da cidade Aparecida. Ô, Aparecida, ô, terra boa. Pode falar com o Gilson aqui que ele já tá preparando a nossa caipirinha aqui, que nós vamos experimentar daqui a pouquinho, né, Gilson? Pode falar. Oi, Gilson, boa tarde. Boa tarde. Eu queria falar pra você, geralmente o limão que a gente usa, a caipirinha, o melhor limão que tem é o galeguinho, o galego, não o taiti. O galego não tem o sumo. Assim, é que é um padrão a gente usar o taiti porque o taiti ele traz a tensidade e acidez dele melhor. Porque normalmente a gente utiliza uma cachaça branca, né, que é um coquetel patenteado, ela vai combinar melhor com a cachaça. Isso não quer dizer que eu não possa estar utilizando ou incorporando outros limões. E essa maneira como você corta, etc e tal, de colocar a casquinha pra baixo, apertando levemente, isso daí você consegue obter mais o sumo aí do limão, quer dizer, sai mais o caldinho mesmo? Isso, tem uma melhor qualidade do suco do limão. Então você pode continuar com a nossa caipirinha porque o nosso mandrová, o Daniel, que grava os quadros mão na massa, tá louco pra experimentar, Gilson. Ok, segundo passo, então a gente vai adicionar cachaça, tá? No caso aqui vai ser 100ml dela. Então o ideal é cachaça branca, que a gente tem aí cachaça em madeira, mas defende que ela não seria ideal pra coquetel. Uma cachaça em madeira é já pra gente degustar e realmente ver o potencial que essa madeira vai proporcionar à cachaça, né? Tá, você tá usando cachaça. Uma cachaça branca. Tá, se a pessoa quiser fazer com vodka, outro tipo de bebida, ok? Não seria caipirinha, né? Por exemplo, vou fazer com vodka, aí ela vai ser uma caipirosca, vou usar rum, vai ser uma caipiríssima, né? Com cachaça, ou seja, caipirinha somente com cachaça dentro do decreto sendo uma cachaça de 38 a 48 de graduação alcoólica. Porque se passar isso também passa a ser uma aguardente, né? Não seria uma cachaça. A gente vai adicionar o gelo agora somente pra refrescar esse coquetel, que às vezes a gente vai em alguns ambientes, né? De venda, de comercialização de bebidas ou drinks, e você vai degustar o coquetel. Ele tá aguado, ou seja, é o excesso de gelo, né? Ele gela o coquetel e não refresca ele. O objetivo de eu refrescar o coquetel é então pra gente obter... Onde eu vim parar, Lucas? Metendo o medeiro, gente. A gente obter um coquetel refrescante, né? E que em boca eu vou conseguir aí separar, né? Sentir a densidade da cachaça, o açúcar e mesmo o limão. Deixa eu te perguntar, o copo ele tem que ser sempre com a boca assim? Eu vou mostrar aqui. Esse é o ideal pra gente executar. O copo com a boca larga assim? Exato. Entendi. Tem gente que vai utilizar o tradicional copo de uísque, o Under Rocks também, que dá pra ser utilizado. Mas o padrão que nós utilizamos seria esse copo de fashion U3, né? Que a gente tem um também, que ele também serve pra coquetéis, mas em formatos diferentes. A quantidade de gelo, Wilson? Gilson, Wilson. Eu vou dizer quanto basta, né? Chamando de QB, porque depende muito do tamanho do gelo. São gelos inteiros, com gelos que eles normalmente vêm padronizados em saco. Tem um oco, né? No centro dele, é uma quantidade suficiente pra eu gelar esse coquetel. Hoje é que nem estamos utilizando na média de 5 a 6 pedras de gelo. Olha o tamanho da pedra de gelo aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês nessa câmera aqui, ó. Essa aqui é a grandona. Essa daqui já é grandona, né? Exato. Eu defendo utilizar gelos nesse formato, que é o tradicional de forminha que nós fazemos em casa. Porque um gelo inteiro, ele vai o quê? Ele vai degelar mais lentamente, ou seja, ele não vai aguar o meu coquetel. Eu consigo apreciar o coquetel com um tempo melhor e maior aí no caso. Ok, então. Agora chega a hora, a hora de degustar. Vamos androvar, chega aí, Daniel. Chega mais aqui. Cuidado com a câmera, que é a sua câmera dele. Gente, eu não bebo muito, não. Mas eu vou experimentar, porque o Gilson fez com tanto carinho, com tanto gosto. Você não quer experimentar, Luquinha? Esquece, Lu. Não, obrigado. Pedro Mariana, eu vou guardar uma pra você. Esse é o Daniel, gente. Fica aqui do meu lado. Vai, gordinho. Esse gordinho aqui já engordou uns 10 quilos, só gravando mão na massa. Essa pra você. Obrigado. Para de machucar a chiclete, toma isso. Vamos experimentar, Daniel. Você que é especialista em saúde. Saúde, Gilson. Você que é especialista. Ai, que delícia. Muito bom. Beba com moderação. Olha pra TV e fala que tá bom, né? Baba, baby. Baba, porque o trem tá bom, tá? Tá ótimo. Fala a verdade. Tá muito bom. Vou levar o meu ali. Tá bom, então, porque a gente vai chamar o break. Não pode beber em serviço, não, que dá justa causa, viu, rapaz? Dá justa causa. Que delícia, hein, Gilson? Fica suave, né? Maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. Inquilibrada. Coisa boa mesmo. Bom, a gente vai pro break agora, né, Luquinha? Chama você, só. A gente já volta já, já. Tem muito mais bate-papo com você, com o Senac aí. Gente, é fantástico isso aqui. Eu não bebo, não, mas é muito bom demais.